Do nada nós tem uma ideia pica, tá ligado? Que nós é assim, tá ligado? Do nada nós lança as coisas. Se você acompanha esse canal aqui desde quando ele foi criado, você é seguidor desde quando ele foi criado, né? Automaticamente. Só que o que acontece? O canal já passou por várias fases, o trap já teve várias fases, e muita coisa aconteceu, tipo, de acordo com o tempo, tá ligado? E o canal estourou logo quando o trap também veio estourar aqui no Brasil. Então hoje a gente vai escutar as músicas de trap de antigamente, tá ligado? Que, mano, são os primeiros traps aí que estouraram, tá ligado? Vem comigo, já se inscreve aqui no canal, tá ligado? Não sei nem como é que vai chamar esse vídeo, ativa o sininho pra receber a notificação de quando soltar aquele vídeo novo. Primeiro link nada mais é do que a minha loja de iPhones, diretamente dos Estados Unidos. E segundo link nada mais é do que o meu canal de vlogs de código de Free Fire. Vamos escutar aí, e agora eu vou explicar pra vocês e é nóis. O canal que estourou o trap, entre aspas, né, foi a Lyrica ao Limonete. Que é o canal do Cole Bennett, chamado de antigamente. Então, a gente vai pegar os traps que estouraram lá, ó. Já tô aqui na página aqui, ó. E já tem alguns mais ou menos que separados, que inclusive a pegada de músicas dele antigamente era bem diferente, tá ligado? Bem, bem diferente mesmo. Mas, enfim, tem algumas músicas aqui que estouraram bastante de acordo com o tempo e, tipo, muita coisa aconteceu mesmo. Então, a primeira música que eu separei aqui foi a música do Smoke Purple, que leva o nome de Ski Mask. Vamos colocar aqui agora. Essa é a antigaça. Isso aqui é a essência do trap, tá ligado? Mano, muito antiga isso aqui. Que isso, mano? Nostalgia. Olha o Lil Pup. Nessa época o Smoke Purple era mais estourado que o Lil Pup. Que isso, mano? Isso aqui é muito antigo. Olha os clipes, como é que era. Só a cor do Lil, tá ligado? Tchau. Tchau. Era muito diferente né mano Esse aqui é muito antigo mano Aqui é antigo mano, não tem como negar Aqui é antigo pra caramba E essa música ela marcou muito mano Tá ligado? Ela marcou muito mesmo Muito tempo atrás Foi uma das primeiras músicas do Ski Mask Que é literalmente conquistar um espaço tipo assim Bem grande na cena, tá ligado? Mas vamos continuar aqui Dando continuidade aqui Aos músicas aqui Tô só abaixando aqui e vendo aqui Tem vários outros sons aqui ó Ele fazia também meio que constância em shows E com esse tipo Tem até uma entrevista do Lil Pump com o Smoke Prep aqui Mas algumas músicas foram conquistando uma visibilidade Tudo mais Famous Dex já trabalhava com ele aqui Porém a gente tem hits que vieram a vir mais pra frente Inclusive esse aqui ó Que é a música D. Rose do Lil Pump Vamos escutar agora D. Rose Quem lembra dessa comenta aí Lil Pump era diferente né Mano era muito fácil fazer trap antigamente né E o Lil Pump era diferente pra caralho Essa época era foda mano Essa aí essa música era foda velho O clipe era simples tá ligado As edição já era pica Mano isso aqui é antigo demais Essa música aqui foi uma das músicas que marcou muito mesmo tá ligado Essa aqui também tipo sem base tá ligado Muita gente escutou isso aqui velho Muita gente mesmo Mas vamos continuar na procura Tem inúmeros outros sons aqui tá ligado Tem outra do Lil Pump aqui Que é Flex Like Who Mas já escutamos do Lil Pump Eu quero de alguém diferente Tá ligado Eu acho que aquela do Lil Zen foi tirada do ar Tá ligado Que é Betrayed E tudo mais Não o Lil Zen tá aqui ó Lil Zen é essa aqui mano É a época que o Lil Zen era estourado 270 milhões de visibilidade de ação Ele cantava assim Ele cantava assim tá ligado Esse foi um clipe assim que mano Puxa puta que pariu Geral escutou mano Ele era foda mano Mano esse som estourou demais Mano esse moleque fez sucesso demais Mano esse moleque fez sucesso demais A parte mais foda é agora Nostalgia Nostalgia Caraca mano Muito antiga Lil Zen da Deep Web Sempre chapado ele né mano Nossa muito antiga isso aqui mano Jesus amado Essa aqui é antiga Tá ligado Essa aqui eu posso falar pra vocês com propriedade Que é isso aqui eu vi crescer tipo Literalmente do nada mano Esse cara aqui cresceu muito mano Só que sumiu depois né velho Mas enfim Separei a última Aqui a última Essa é a última mesmo que nós vamos mostrar E essa aqui eu tenho certeza que vocês talvez lembram Mas não lembram do nome Triple Red Wreck City Love Scars 2 Nossa essa aqui era foda Eu sei cantar essa aqui direitinho Make Flare Essa era foda mano O Phead era foda mano Isso aqui é muito antiga mano Muito antiga isso aqui Isso aqui mesmo Será foda mano Olha o Chris King Eu nem lembro desse cara mano Muito antiga isso aqui mano Vem não tem base só Isso aqui ficou marcado pra história Vou falar pra vocês Por que que eu fiz esse vídeo É pra vocês verem como é que o trap mudou Tá ligado A ideia de antigamente Ela é totalmente diferente de hoje Tá ligado Tipo assim Alguns ainda continuam na mesmice Mas não batem os números que hoje batem Entendeu Quem se atualiza automaticamente Conseguiu se manter na cena Tá ligado Porque você não escuta ali o Z mais mano Tá ligado Eu gosto do cara Mas o cara não tá na cena mais Tá ligado Hoje o bagulho é Travis Scott Tio É Just World É NBA Young Boy Tá ligado E vários outros Quem atualizou Ficou isso aqui Era a época que o Mambo Rap Tava assim estouradaço Tá ligado Que todo mundo escutava as músicas E tudo mais Quem não escutou infelizmente mano Tá ligado Só vai escutar hoje assim Porque isso foi foda na época Tá ligado E é pra vocês verem como é que muita coisa mudou A forma como os videoclipos são gravados A forma como os rappers se apresentam Tá ligado E mano Tudo velho Tudo é diferente Tá ligado Mas Eu quero que vocês comentem aí Se vocês querem mais aí Que eu faça novamente esse quadro aqui pra vocês Se vocês quiserem eu posso trazer aqui E tudo mais Com outras músicas de outros locais E tudo mais Já comenta aí E se vocês gostaram da parada Já expresso a opinião de vocês aí Mas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando soltar aquele vídeo novo Primeiro link na descrição Nada mais é do que o meu canal de vlogs De código de Free Fire E segundo link Minha loja de iPhones Lacrados iPhones de vitrine Tudo diretamente dos Estados Unidos pra vocês É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau